Música Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão está aqui no centro de Macaíba A nossa querida cidade de Macaíba E vamos conversar com o primo Anderson Tavares de Lira Sobrinho bisneto do grande Tavares de Lira Que a gente depois vai fazer um programa só sobre Tavares de Lira Estamos aqui praticamente no marco zero de Macaíba No obelisco de Augusto Severo, que a gente vai falar muito de Augusto Severo Porque a casa que ele nasceu ali, dá um close ali nas lojas americanas Foi uma da casa de Augusto Severo, tá certo? Mas primo, sem delongas, como surgiu Macaíba? E aqui é o marco zero de Macaíba, ou estamos bem pertinho, né? Macaíba é uma cidade que surge através das mãos de comerciantes E nós estamos aqui no centro da cidade de Macaíba Mais precisamente na confluência das ruas Doutor Pedro Velho Que fica aqui à nossa esquerda Rua da Conceição e a rua Naímesquita Que foram, desde o princípio, as três principais ruas do ordenamento da cidade Mas o marco zero da cidade fica mais aqui atrás, no conhecido Largo das Cinco Bocas Vamos andando e veio aqui o Largo das Cinco Bocas Largo das Cinco Bocas Porque é a confluência de cinco ruas que dá neste largo E que foi onde foi fundada a cidade, é o seu marco zero Lá existia, até os anos 30, um cruzeiro que indicava o marco zero da cidade E existe ainda o local, o espaço geográfico do que era a casa De Francisco Pedro Bandeira de Melho, depois adquirida por Fabrício Pedrosa Quer dizer que o povo de Macaíba, que o marco zero de Macaíba é ali, é primo? Onde é? Lá mais na frente, onde passou o carro Aquela esquina? Isso, ali é o Largo das Cinco Bocas, é onde existia o cruzeiro E atrás fica a casa, o espaço onde era a casa de Fabrício Pedrosa Que era o quê? Um sítio coitê? Um sítio coitê Macaíba surge como um sítio coitê É construído pelo Manuel Teixeira casado E que vai passando de herança até chegar a Francisco Pedro Bandeira de Melho Com a filha de quem Fabrício Pedrosa vai casar E vai herdar em 1848 a propriedade coitê Macaíba dividia-se, o que hoje nós conhecemos como Macaíba Dividia-se em sítio coitê, sítio barra Que hoje é o Solar do Caxangá A gente vai lá daqui a pouco O Engenho Ferreiro Torto E o Engenho Jundiaí, que hoje é a escola agrícola de Jundiaí Onde morava o Fabrício Pedrosa E aqui atrás nós temos o exemplar da Palmeira Macaíba Olha aqui, olha o nome da O exemplar da Palmeira Valeu Aí é a Palmeira Macaíba que deu o nome à cidade Até 1855 existia o sítio coitê Sem a menor perspectiva de se tornar município E aí quando passa as mãos de Fabrício Gomes Pedrosa Ele muda o nome de coitê para povoado da Macaíba Que é exatamente essa Palmeira E fundam a feira E começa realmente a história da cidade de Macaíba Viu lá vocês? Estamos aqui praticamente no marco zero onde surgiu Macaíba Surgiu em volta de sítios Não é isso? E esse desenvolvimento urbano se deve principalmente A herança que Fabrício Gomes Pedrosa recebeu O sítio coitê que virou depois Povoado de Macaíba Povoado de Macaíba É isso Vamos dar um corte Que vamos agora para a sede Da Fazenda Barra Da Fazenda Barra Hoje Caxangá Hoje Caxangá Corta turma A história de Macaíba no ar E vamos Os personagens de Macaíba E vamos chegar nele Augusto Severo Macaibense que nasceu ali Mostra de novo a casa onde nasceu Augusto Severo Corta turma Meus amigos Estamos agora aqui também Num lugar mais antigo de Macaíba Estivemos lá no Marco Zero E aqui? Aqui é o porto? Aqui onde nós estamos Logo aqui atrás Fica as ruínas do antigo porto Do povoado da Macaíba Quando foi fundado Fabrício quando ele se casa Com dona Damiana A filha do Francisco Pedro Bandeira de Melo Morava lá no sítio Morava lá no sítio Coitê Que nós mostramos ainda há pouco Ele observa estatisticamente Que tudo que vinha de mercadorias do sertão Da região do Mato Grande Da região do Ceará Mirim Para ir para Natal Tinha que passar por esse porto Por esse local No Rio Jundiaí No Rio Jundiaí Fundam a feira E aqui nesse espaço Ele organiza o porto E aqui onde tem essa creche municipal Ele instala Os armazéns Para estocar Veja só a sabedoria Ele começa a estocar Esses gêneros Que vinham do sertão E revendia Natal Por preços altíssimos Daí é que surge A grande fortuna De Fabrício Pedrosa Era uma espécie de atravessador Sim Ele ia comprar Na base E revendia Sim Ô primo Além desse porto E dos armazéns Aqui tem outro fato histórico Estou vendo ali Uma Macaíba É antiga aquela Macaíba? Sim, sim Existem relatos De que foram plantadas Na época Três pés de Macaíba E resta Somente aquele pé Que está ali atrás O original Já torto Ainda mais ainda firme Como a gente pode ver Azerado E que é Do período Da fundação Do povoado de Macaíba Que foi Em 26 de outubro De 1855 Muito bem Estamos fazendo esse tour Aqui na nossa querida Macaíba Para chegar No casarão de Guarapes E chegar em Augusto Severo Porque agora é o mês de maio Em 12 de maio É aniversário Do seu falecimento Lá em Paris Não é isso primo? Augusto Severo Que é neto De Fabrício Gomes Pedrosa De quem a gente está falando O avô dele Que fez tudo isso aqui Que fundou a cidade de Macaíba E organizou toda a estrutura Do que hoje é a cidade Muito bem Vamos cortar agora Vamos lá para A fazenda Barra Solar Caxangá Atualmente Corta marinês Estamos agora Na sede da fazenda Barra Na sala principal Da casa grande A fazenda Barra Que era do coronel Estevão de Moura Estevão de Moura Que era amigo De Fabrício Mas depois Desentenderam Isso não é isso primo? Exatamente Não sabemos O que foi que houve Mas quando A população do Natal Requer a construção De uma ponte Para que eles pudessem Vir a Macaíba Diretamente fazer As suas compras No comércio Na feira Então os dois Formam um consórcio Para a construção Da ponte Só que ninguém Sabe o que foi Que houve Que Fabrício Se retira Desse consórcio Briga com O coronel Estevão Moura E vai dar início A Guarapes Compra aquela propriedade E aí instala A famosa casa Fabrício e companhia Casa comercial Do Guarapes Quer dizer primo Coronel Estevão Moura Aqui pertinho Do sítio Coitado de Fabrício Os dois Se entendiam Comercialmente aqui Nesse consórcio Construiu uma ponte Desentende E Fabrício disse Rapaz Aqui não dá Para nós dois não Vou para o meu lugar Aí comprou a terra lá E construiu esse Que foi outra Eu acho até Que foi o nascedor Do comércio mesmo Sim do estado Foi isso Exatamente Guarapes Ele vai se configurar Como o principal núcleo Econômico Do Rio Grande do Norte Durante muito tempo Inclusive Fabrício Já no alto poderio De Guarapes Ele Vai emprestar Uma quantia Para se pagar O soldo Dos funcionários Do estado Da força pública E o estado Nunca vai pagar ele Ele morre Com essa Dívida Quer dizer que teve Uma dificuldade Da folha de pagamento E qual está acontecendo hoje Exatamente Aí falam isso Homem tem a paciência Não Eu vou lhe emprestar O dinheiro Para pagar o funcionismo Público Exatamente O presidente da província Governador na época Era Marcelino Que era seu Era padrinho De um dos filhos De Fabrício Então Ele pede essa ajuda Fabrício Empresta esse dinheiro Morreu e nunca mais Viu a cor desse dinheiro Homem não diga um negócio Desse não Mas aí E aí vamos lá Chegamos aqui No Caxangá Que a gente vai estar aqui Com Augusto Severo Vamos sentar ali Para a gente conversar Sobre Augusto Severo Você quer falar ainda Sobre Antes de chegar em Severo Tem o casarão de Guarapes Sim Como é Que Amaro Barreto Chega no casarão de Guarapes Bom Amaro Barreto Que vem a ser Pocheiramente o pai De Augusto Severo E de mais 14 filhos Augusto Severo É o oitavo filho Ele se casa Com Feliciana Maria Filha de Fabrício Pedrosa Fabrício Ele casa Três vezes E teve Trinta e dois filhos Fabrício velho Fabrício velho Feliciana era filha Desse primeiro casamento E vai se casar Com Amaro Barreto Que vinha desde criança Já Nessa trilha Nazaré Macaíba Fazendo a trilha Comercial Nazaré Macaíba Junto com Fabrício Então Fabrício Observa que ele tinha Jeito para o comércio E passa Vem dizer Adotou Amaro Barreto Que aí depois Vem ser Sogro dele E pai de Augusto Severo Que nasceu na residência Que hoje É uma loja Comercial aqui Macaíba E esse casarão De Guarapes Tinha casarão Tinha mais o que Agregado Nesse Guarapes Naquela colina Maravilhosa ali Hoje Nós só observamos Só resta O casarão Propriamente dito Mas ali Existia um verdadeiro Empório De várias coisas Você tinha a capela Você tinha a casa grande Você tinha os escritórios Tinha também Uma vila Dos moradores Dos trabalhadores De lá E do outro lado Do rio Onde é a Carnalbinha Os armazéns Tinha os armazéns E outra vila De moradores Eu estive lá Com o professor Alcides A gente ainda encontrou lá O cais Exatamente Ainda tem Parte do cais Hoje Está criminosamente Soterrado Por uma imunizadora De fossas Mas você Quando observa Do alto Fotos via satélite Você observa O delineamento Passa lá Ver o delineamento Tranquilamente Do que era o porto Você olha A via Google Erte Por exemplo E você observa Logo pega o bicho Tudel Sim Então Guarapes Ele surge A partir dessa confusão Que houve Que nós não sabemos O motivo Com o coronel Que era o dono Dessa casa Fazenda Barra Que era aqui a sede Hoje a Fazenda Barra Não existe mais Só existe a sede E várias E várias partes Da terra Hoje são Bairros de Macaíba O primo O coronel Permaneceu aqui Ou foi embora O coronel Aqui da nossa Fazenda Barra O coronel Estevão Moura É o seguinte Ele Após Esse desentendimento Com o Fabrício Ele vai continuar Em Macaíba Normalmente Ele era uma força Política Ele tinha sido Presidente da província Depois Quando se proclama A república Ele vai aderir A república De Pedro Velho Assina lá Ata de fundação E a família Dela imensa Se desdobrou Em vários ramos Ilustres Os Raposos da Câmara O Moura Os Cavalcantes de Albuquerque São todos descendentes dele Então Temos até a nossa Amiga da TV Assembleia Rosa 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 descendente Na qualidade Direta Neta Do coronel Estevão Então O coronel Ele Deixa essa sua residência Para o doutor José Moreira Brandão Castelo Branco Que era casado Com uma filha E vai Se muda Para o Solato Ferreiro Torto Que hoje é um museu E aqui ele falece Em 1891 Faleceu em 1891 Em Macaíba Aquela história Que tem uma turma Que era meia nocega Que vinha Afrontar as moças De Macaíba Bebê Aí a turma se juntou Aqui Não Se vim agora Vão tudo apanhar Como faz a história? Isso é um fato interessante Que é a origem Da chamada aqui Em Macaíba Conhecida Rua da Aliança Porque Rua da Aliança É a rua Que liga O Solato Ferreiro Torto Antigo engenho Ferreiro Torto A Macaíba Então O que ocorre Quando o coronel Ele doa O Ferreiro Torto Para sua filha Isabel Casada com Francisco Clementino De Vasconcelos Chaves Que vem a ser Os pais Doutor João Chaves O grande criminalista A história é boa Por isso Então Puxa vida Então Na de posse Do Ferreiro Torto A família Chaves A coitava lá Como se dizia Na época Bandidos Alguns criminosos Os norcegos Os norcegos Até porque Quem se compusesse Com essa bandidade Não governava Não governava E também Era capaz de sofrer Uma invasão Então Havia umas composições Só que Esse pessoal Passou A perturbar a ordem Aqui na feira de Macaíba Que era então A maior feira da região E num determinado dia Afrontaram mulheres Bateram em alguns homens E a população da cidade Se revoltou Se juntou Liderados por Eloide Souza Entre outros Participantes na época Na época Eloide era o delegado De polícia aqui Então eles Marcham Para o Ferreiro Torto Para haver um confronto mesmo Em vez de vir Vamos logo pegar ele lá Exatamente Vai haver um confronto lá Então As duas partes Se encontram Onde é Hoje a rua da aliança Só que Alguém puxa Uma conversa de paz De paz Entra no entendimento E não houve A batalha A nossa querida Rua da aliança Da aliança Mas primo Vamos dar uma entrada aqui Na Guaraná E ver algumas coisas Vamos sentar ali Tem a foda de agosto severo Vamos Se queria fazer alguma referência Ainda aqui Prima alguma coisa Mais Algum fato marcante Não só Já andando mais um pouquinho No tempo O espaço aqui Onde nós estamos Que é o Solar Caxangá Antiga Fazenda Barra Exatamente isso Hoje Nós temos aqui O Instituto Pela Memória De Macaíba E nesse lugar Ele recebeu Visitas ilustres A exemplo De Getúlio Vargas Que em 33 Quando ele veio inaugurar O prédio da nossa prefeitura Houve uma recepção A ele aqui No Solar do Caxangá Pisando O tempo atrás Ele estava aqui Exatamente 33 Depois o Osto Luiz Também veio por aqui Gáser também Foi tenente por aqui Gáser Exatamente Gáser Que foi pisante da república E um fato interessante O príncipe Dom Pedro De Orleans e Bragança Filho da princesa Isabel Quando ele visitou O Rio Grande do Norte Em 1927 Ele vem passar Um final de semana Aqui hospedado Pela família Então Pela Pietária Tá vendo a nossa Macaíba aí Dando show de história Exatamente É isso Vamos agora Dar um corte E vamos aqui pra sala Né Continuando aqui Nos cômodos do Solar do Caxangá Antiga fazenda Barra Dando esse passeio turístico Na história de Macaíba E a história de Macaíba Como já disse o primo Deslocar para fora do estado Para os grandes centros Recife Notadamente Porém Fabrício Gomes Pedrosa O senhor de Guarapes Ele tem um fato interessante Que é Ele proporciona Aos filhos e as filhas Um estudo até fora do país Nesse sentido Nós temos aí Os relatos E através da documentação Que é arquivada De que Pelo menos Quatro filhas dele Guilhermina Maria Terceira Josefa E Militina Estudaram fora Em Lausanne Na Suíça Com estágios Na França E na Inglaterra Apoio de Macaíba Foram estudar lá Exatamente E esse povo Quando ia assim Levava o que? Um cartão de crédito Dólar Ouro Prata E levava apoio No caso delas Cada uma levou Quinze escravos Como é? Peraí, devia devagar Quinze escravos Levaram para lá Para estudar Para o apoio delas Porque elas tinham Que se estabelecer lá Durante um período Então Lugar uma casa Sim, sim Certamente E cada uma Tinha uma governanta Alemã Tudo proporcionado Nos moldes De educação da época Rapaz, a gente está falando Aqui do povo Que saiu de Macaíba Sim Vai estudar fora A visão já grande No povoado de Macaíba ainda Não era nem vila Era povoado Só que era onde Corria o dinheiro O dinheiro do Rio Grande do Norte Corria por aqui O dinheiro corria aqui É tanto que de Macaíba É que vai afluir Os grandes nomes Mais representativos Até da Primeira República No Rio Grande do Norte E daí nós temos Notadamente Os Albuquerque Maranhão Através de Pedro Velho De Augusto Severo De Alberto Maranhão De Fabrício Maranhão Que depois se instala em Canguaretama Os Tavares de Lira Augusto Tavares de Lira Que chegou a ser ministro Luiz Tavares de Lira Os Castriciano de Souza Henrique Eloy Alta de Souza Grande Poetisa Rapaz é só filé Então era a nata da intelectualidade Realmente saia de Macaíba Porque aqui corria Por quê? Porque aqui corria o dinheiro Uma cidade fundada por comerciantes Para o comércio E que eu digo sempre Nasceu do Rio Diga aí de novo Essa sua palavra É só muito bonito Uma cidade de comerciantes Que nasceu para o comércio Uma cidade de comerciantes Que nasceu para o comércio E que depende totalmente do Rio É uma cidade que nasce também Pelo Rio Através do Rio Porque era por onde escoava a riqueza Não só que se produzia aqui Mas de todo o estado Para chegar em Natal Ela passava em Macaíba É que fosse uma espécie de entreposto O entreposto comercial de Macaíba Então em função disso Aqui gerou muita riqueza Não foi pouca O próprio Eloy de Souza Nas memórias dele Ele relata que tinha comerciante Tão pabuloso na época Como se dizia Que chegava a acender um charuto Com uma nota de dois mil réis Que era a maior nota A maior cédula que existia No tempo do Pedro Imperial Em circulação Então o dinheiro era tanto Que o sujeito se dava Ao luxo E acendeu um charuto Com uma nota de duzentos mil réis E esse comércio de Guarapes Aquele casarão Os armazéns Conta até a história Que ele Digamos O porto de Guarapes Lá embaixo Ele fazia mais negócio Que o porto de Natal Sim, certamente Certamente Era o porto privado Sim, o porto privado Guarapes Ele foi fundado Como porto privado Cerca de De 1861 A gente já tem Os primeiros registros Da fundação Da casa Fabrício e companhia Em Guarapes Um porto privado Pertencia a Fabrício Gomes Pedrosa E alguns genros E filhas Que auxiliavam Que isso é outro fato Interessante De se destacar em Guarapes É a presença Feminina Na condução de Guarapes Olha lá Porque Fabrício Pedrosa Em 1870 Ele já se estabelece Em Olinda Mas deixa na administração Dois genros Eu vou localizar A casa dele em Olinda Dois genros E uma filha Chamada Maria da Cruz Pedrosa Que era irmã De Fabrício Gomes Pedrosa Filho Que ainda tem descendentes Em Natal Então essa Maria da Cruz Ela passa a administrar A propriedade Fabrício e companhia Ô primo Outra coisa Quando você falou aí Militina Militina Uma das filhas de Fabrício Isso Tem a ver com aquela Militina lá De Fabrício De Conguaretama Tem sim Porque Por exemplo É bom destacar também isso Três irmãos Pessoa de Araújo Tavares Nazaré da Mata Do engenho Marotos Vão se casar Com três irmãs Pedrosa Filhas de Fabrício Gomes Pedrosa Que foram Miguel Pessoa de Araújo Tavares Que ele vai casar Com Cândida Miguel Vai ser o pai de Olímpio O intendente de Natal Miguel e Cândida Vão ser os pais De Olímpio Tavares De Olímpio Tavares Exatamente Que aí Posteriormente Esses casamentos Esses três casamentos Amaro Barreto Vai ficar como tutor Dessas crianças Que aí A Cândida Vai falecer muito cedo E o Miguel Ele fica no trânsito Entre Nazaré da Mata Macaíba Mas deixa os filhos Sendo cuidados Por Amaro Barreto Amaro Barreto Vai casar Três filhos Com os filhos De Miguel E Cândida No caso E aí Começa todo esse Entrelaçamento Como é que você consegue Desmembrar tudo isso Que é difícil É difícil Mas parte dessa genealogia Ela foi estudada Pelo doutor Matias Maciel Que foi um antigo sócio Do Instituto Histórico O nosso O nosso Mais antigo genealogista Conhecido Que coisa boa E Tia Terceirinha Maria Terceira Gomes Pedrosa Ela deixou um caderno De anotações Com toda essa história Da família Que nós conseguimos Resgatar Que está sob seu acervo Que está no meu acervo No Instituto Tavares de Lira Que também é aqui Em Macaíba Então Militina E Militina Casou Com Francisco Tavares Pessoa de Araújo E é fato interessante Observar Que Militina Ela vem ser A avó Do general Lira Tavares Que fez parte Da junta militar Que substituiu O Costa e Silva O general Lira Tavares É neto de uma macabense Que coisa boa Exatamente E nos anos 70 Chegou a visitar Macaíba O general O Lira Tavares Quando houve a inauguração Da BR Hoje Que é a Tabajara Mas Militina A mulher de Fabrício Maranhão Que tem o túmulo Lá Na Incutiseira Na igreja de Santa Rita Exatamente E o rio Tumoconta Acabou tudo Acabou tudo E que hoje É a cidade de Pedro Velho Militina Era Um obelisco lindo Um obelisco Arrombaram tudo Arrombaram tudo Aquilo ali Existia O O medalhão De bronze Com a imagem dela Com a efígie dela Mas as pessoas Vão criando lenda Com o tempo E acreditavam Que ali tem alguma coisa De dinheiro enterrado E arrebentaram tudo Como você pôde Conchatar De outra Vou mandar foto Para você Ô primo E o Porto de Guarapes Negociava açúcar Couro Melaço Além disso Tudo que você está falando Algodão Tudo que vinha Do sertão E da região Do Ceramirim E São José do Mipibu Era basicamente isso aí Algodão Açúcar Couro Basicamente isso aí Eu acho que um grande apogeu também foi a guerra de cessação americana Que ficou a Inglaterra sem receber da sua colônia Então comprava daqui Através do Porto de Guarapes Isso tem registro de navio de Liverpool? Existem vários registros Até cerca de 1896 Guarapes funcionou ininterruptamente 96? Até 1896 Porque Guarapes Ela não termina com a morte Nem com a mudança de Fabrício Pedrosa não Ela continua Continua Sendo gerenciada Como eu acabei de falar Pela filha Maria da Cruz Pelo genro Miguel Tavares E por Amaro Barreto Eles continuam em Guarapes Até cerca de 1882 Nesse período Cada um vai tomando seu rumo Amaro Barreto segue para Canguaretama Antiga Penha Miguel vai para Nazaré da Mata E Maria da Cruz Ela volta ao Rio de Janeiro E quem ficou com Guarapes? E quem compra Guarapes é Juvinho Barreto Casado com a neta de Fabrício Pedrosa Inês Filha de Amaro Barreto Então ele compra Guarapes Em sociedade com o irmão Júlio Paz Barreto E continua Guarapes até cerca de 1896 Você está colocando aí Você veja a importância Sogro e gênero Sim Fabrício Amaro Amaro Juvinho Juvinho De sogro para gênero E assim sucessivamente Uma sucessão quase hereditária Quase hereditária Exatamente Então Juvinho ele vai Dar continuidade E encerra definitivamente 1896 Nós vamos encerrar Essa primeira parte aqui Vamos terminar o casado no Guarapes Juvinho faz o que com Guarapes? Ele queria montar uma fábrica? Queria fazer o que? Num primeiro instante Ele pensou em montar A fábrica de fiação em tecidos natal Que foi fundada em Natal Seria em Guarapes A fábrica a gente está falando Onde é a caixa econômica ali na Ribeira Aquilo era uma fábrica Isso Então mas desistiu Continuou com a importação e exportação Lá com a fábrica Que veio mais? Exatamente Estalou-se lá E como ela? Ela se virou como? Acabou de sair do Zabuquerque Maranhão Do Juvinho? Caiu na mão de quem? Do Juvinho que faleceu em 1901 A propriedade foi herdada no espólio Por Pio Paz Barreto Que era um professor do Ateneu E também agricultor E Pio então vendeu a propriedade em 1919 Ao coronel Nisário Burgel Que por algumas dívidas Vai colocar Guarapes em asta pública Foi a leilão? Foi a leilão E melancolicamente acaba-se a história de Guarapes Comercialmente Indo parar nas mãos do Manuel Machado Que tem aqui uma fotografia No português? No português Casado com a famosa Visionário de terras Casado com a famosa O Vivo Machado É ele que vai adquirir Guarapes E que interessante Dona Amélia é madrinha da mãe do primo Enio Interessante que É essa memória que as pessoas da comunidade de Guarapes ainda tem hoje Que é que Guarapes pertenceu à viúva Machado Porque ela então É quem vai suceder Ao marido E ela começa um processo de loteamento daquela área Dando inclusive As bases para surgir O que hoje é Felipe Camarão Que era tudo terra de Guarapes Planalto Planalto Toda aquela região E o primo como é que era Caboço ficou em ruínas O que foi? Virou casa de fazenda? Bom Com o domínio da família da viúva Machado Eles criavam gado Onde anteriormente existia a casa comercial Fabrício Companhia E a casa passa a ser então a residência do administrador da propriedade Do Capataz Do Capataz Exatamente Ainda cheguei a conhecer algumas pessoas antigas em Marcaíba que conviveram no Casarão Até os anos 30 mais ou menos E aí depois eles encerram essas atividades Porque começam os planos para lotear E o Casarão vai sendo gradativamente abandonado Para encerrar esse primeiro tempo em dois minutos E se vai se recuperar esse Casarão, primo? Porque a gente vai entrar em alguns severos agora Acredito que sim Torcemos que sim Torcemos desde os anos 90 Pela sensibilidade dos governos estaduais que se sucederam Para que olhem para Guarapes com um olhar Que reconstrua E que restitua Aquela história Que tão bem fez ao Rio Grande do Norte Muito bem Meus amigos Falamos sobre Macaíba Suas personalidades Tudo, seu mundo E no segundo bloco nosso Vamos falar sobre ele O Macaibense Que vocês viram Nascer ali Onde é hoje As lojas americanas Corta, marinês Meus amigos Voltamos aqui ao segundo tempo do nosso programa Conversando com o historiador Anderson Tavares de Lira Sobrinho bisneto do grande Tavares de Lira Que pelo menos Tavares de Lira Dá uns três programas, viu, primo? Que ele foi um arretado Vocês não imaginam como Tavares de Lira foi E estamos aqui na nossa querida Macaíba No solar Caxangá Antiga sede da Fazenda Barra Do Coronel Estevam Moura Mas sem delongas Vamos falar agora Estamos em maio Nele Um grande Macaibense Que nasceu ali Bem no centro de Macaíba Onde hoje é a loja das americanas É isso, filho Como é que Severo A infância de Severo O nascimento Para a gente chegar em Paris Como já foi discutido, apresentado Augusto Severo nasce numa família de elite Na época, uma família rica Proprietária que foi do que hoje é a cidade de Macaíba E teve, sempre foi muito estudioso Segundo os relatos de sua sobrinha Tudo que a gente vai falar aqui é bom que se diga Está relatado por sua sobrinha Mabel Tavares No melhor livro que existe sobre Augusto Severo Na minha opinião Muito bem Que é Augusto Severo, Sua Vida e Seus Inventos De 1973 Vamos reeditar esse bicho, Bruno? Precisa ser reeditado Vamos conversar Urgentemente, sim Então, a dona Mabel, ela conseguiu resgatar Através do depoimento da mãe dela A dona Amélia Tavares Casada com o Olimpo Tavares A infância e a juventude de Augusto Severo Augusto Severo, ele começou muito cedo Aqui em Macaíba A estudar com o padre local Que era o professor de todo o mundo Não existia aquela educação Formal, de escola e tal Era o mestre padre Que ensinava a todos Inclusive Augusto Severo Que nasceu aqui em 11 de janeiro de 1864 Nasceu em Macaíba Então, ele é criança As brincadeiras dele, segundo sua sobrinha Já era empinar pipas, empinar papagaios Nos morros de Guarapes Que era a residência de seu avô Falar naquela colina linda Na colina lá de Guarapes Que na juventude, a infância e a juventude de Augusto Severo Ele passa entre Natal, Macaíba e Guarapes E depois, Canguaretama É bom se destacar isso É bom chegar em Canguaretama Então, Augusto Severo Ele, depois de estudos preliminares em Macaíba Como foi dito, ele segue para o Rio de Janeiro Estudando na escola politécnica Estudando em engenharia Engenharia É um problema de saúde, é primo? Existem duas teses Ou que foi um negócio do namoro também, né? Oficialmente se diz que foi uma doença Só que Augusto Severo não tinha nada de doença, não A doença dele era outra Simplesmente ele se apaixonou pela... Isso é o defeito dos Albuquerque Maranhão Pela tia Filha mais nova de Fabrício Gomes Pedrão Aí também já foi demais Só que ela era mais nova do que ele Ah, é? Ah, então tudo bem Tá perdoado Era mais nova do que ele Dizem que é uma mulher muito bonita E a família, já então Cheia de tantos casamentos entre tio e sobrinha Era demais Era demais, primo com primo Então o velho Fabrício disse Não, não dá um tempo de sair Tira esse garoto daqui E aí então Augusto Severo tem os estudos interrompidos E até mesmo com raiva volta Não quero mais estar em engenharia E ficou por isso mesmo Quando volta pra cá O irmão Pedro Velho Albuquerque Maranhão E Amaro Barreto Tem fundado o Ginásio Norte Rio Grandense Que era uma escola Com modos bem avançados pra época, né? Eles levavam inclusive as crianças Pra passear nas dunas de Guarabes Pra passear na praia Que era algo inovador na época E Augusto Severo passa a ser professor de matemática E vice-diretor do ginásio Que funciona onde hoje é o Cefete da Rio Branco É, ô primo Tem até uma história Que ele leva esses estudantes Os alunos Lá pro Forte do Resmago As colinas de Mãe Luísa E diz Daqui vocês vão ver Né? Ele empina uma pipa lá Um papagaio O albatróis Isso É isso, primo? Exatamente Teve essa história Que ele já apresentava Aos seus alunos nesse período Os seus As suas pesquisas Que depois veio dar origem ao albatróis Lá no Rio de Janeiro Em 1892 Pois ele já lançou aqui em Natal Exatamente Mas um fato interessante É que ele segue Dias antes De ir para o Rio de Janeiro Para Paris Ele vem se despedir Do Rio Grande do Norte Já deputado federal Já deputado federal Os amigos então recebem Uma festa atrás da outra Se despedindo de Augusto Severo E ele sai uma tarde Com Henrique Castriciano Macaibense também A cavalo E seguem até Mais ou menos ali As imediações Do que hoje É o Tribunal de Contas Avenida Getúlio Vardas Natal E olhando para A Fortaleza dos Reis Magos Ele diz que Henrique ainda Haveria de ver Ele voltando para Natal No Pax E estacionando Chega a ficar arrepiado Sobre a Fortaleza dos Reis Magos Então isso ele diz A Henrique Henrique comovido Na época e tudo E houve Sucedeu O primão Antes de chegar Mais para frente Dizem que ele era Digamos Um cara Né Vistoso Hoje que está Essa mania Do pessoal de gastronomia Ele já cozinhava Não é verdade Isso é Outro ponto Que Dona Mabel Trata no livro dela Porque ela trata No que eu acho interessante No livro É que ela não apresenta O inventor Apresenta o homem Do dia a dia Fazendo peixe Esse cara aqui Exatamente Fazendo um peixe Fazendo uma muqueca Uma carne assada Isso que é falante E ele é muito habilidoso Exatamente Na residência Numa das recepções Que é feita a ele Por José Mariano Pinto Então Diretor do jornal A República É ele quem fez A carne assada Foi Ele foi homenageado Mas ele não abriu mão De fazer a carne assada Você falou em Canguaretama Nossa querida Canguaretama Onde está lá O engenho Ilha do Maranhão Que se depois Tornou o Zim Lá E Augusto Severo Visitando o irmão Fabrício Né Diz que trouxeram A professora de Recife E essa professora Ensinando os filhos De Fabrício E Augusto Severo Lá olhando Ah que professora Ensina direitinho Ensina pra cá Namorou e casou Com a professora É porque é o seguinte Quando ele O ginásio Rio Grandense Passou dois anos Para fechar Só aguentou dois anos Porque as pessoas Não tinham entendimento Daquele ensino ainda Não conseguiam absorver Era avançado Então o colégio Foi perdendo alunos E fechou Então Augusto Severo Fica ali naquele limbo Sem saber o que fazer ainda Então ele tenta Ser comerciante Em Guarapes E depois Não deu certo Um irmão dele Convida pra ele Ir a Canguaretama Ajudar Na sociedade De venda de açúcar Só que Entre um trabalho E outro Ele começou A esculpir Que é um fato Interessante De se destacar O altar Da capela Que então existia No Engenho Ilha do Maranhão Ele esculpindo E a professora Dando aula Aos sobrinhos dele Então ali Era o momento propício Então ali Começa o namoro Deles E eles vão casar Em Recife Casar em Recife E o mais emocionante É o pedido De Pra que ele Pedindo a mão dela Em casamento A mãe dela Que é uma carta Emocionante Que eu já publiquei E é fantástica a carta Ele se diz Uma pessoa Uma pessoa Que não tem nada Além do nome Que recomende As boas ações Que o recomende Porque dinheiro Não tinha Era uma pessoa pobre Mas que precisava Do coração Da filha dela Pra ser feliz Um cababão Rapaz Aí casa Entra na política Casado Retorna Ao Rio Grande do Norte Porque ela era Pernambucana De Recife E eles retornam Pra cá E ele É absorvido Pela política Aquele velho contágio Que absorveu Todos os Albuquerque Maranhão Desde o período Colonial Com o gerando Albuquerque Então Ele é eleito Deputado estadual Primeiramente O primeiro congresso Legislativo E passa a assinar Uma coluna No jornal A república Jornalista Combatia Através da palavra Com muito estilo E Os aniversários Da época Sempre através Do E deputado federal Deputado federal Ele é eleito Logo em seguida E vai Juntamente com Tavares de Lira Ser o representante Do Rio Grande do Norte No No Rio de Janeiro E dois fatos Eu tenho pra destacar Deles dois Só um pouquinho Veja a nossa Representação Tavares de Lira Augusto Severo Exatamente A gente era um destaque Sim, sim Um fato interessante Na Rádio Tavares de Lira Em suas memórias É que Os dois Vinham caminhando Pelo passeio público E tinham acabado De receber dinheiro Ambos Já com famílias Constituídas Estavam indo pra casa E uma pessoa Com um filho No braço E puxando mais outras crianças Pegam a esmola Augusto Severo A eles Augusto Severo Tavares de Lira Dá uma quantia Mas Augusto Severo Mete a mão no bolso Entrega tudo que tem Depois olha pra ele Faz Lira Me empresta um dinheiro Pra a condução Mas Severo Você não recebeu Não, mas é porque Eu entreguei Enfim Eles estão mais necessitados Do que a gente E aí Tavares de Lira Reparta o dinheiro com ele E vão os dois Pra casa Feliz da vida E outro fato interessante Como Augusto Severo Deputado Longe do que já foi dito Ele é tido como O almirante Ele defendia a marinha O almirante do congresso Exatamente Foi um título conferido Pela marinha O túmulo dele hoje Quem fez foi a marinha A marinha Exatamente E aqui em Macaíba A marinha doou Em 1948 Uma placa De bronze Seis quilos de bronze Pra colocar Na frente da casa dele Aqui nasceu Augusto Severo Essa placa Mas conta a vida dele No congresso No congresso Outra passagem interessante Que eu gosto de destacar Foi um duelo Um milho Augusto Severo Era meio arrochado Era Ele entrou em discussão Com um deputado Outro deputado Se eu não me engano Um deputado Assim Brasil Acho que sim Não estou recordando agora E convida o deputado A um duelo E se marca o duelo Inclusive O local do Rio de Janeiro E tudo isso É publicado na imprensa E só que dias antes Tanto pessoas de um lado Como pessoas do outro Viram Viram que eram Duas pessoas boas E que foi uma discussão Do momento E passa de suadí-los De efetivar o duelo Mas que foi embarcado Mas tem uma história Que não é puxando a brasa Para o Augusto Severo não Que chegaram no ouvido Do cara Lá do Assis Brasil Homem não vá não Que ele É exímio atirador Aí dizem até Que ele pegou o nome do cara Atirou Fez de bala Do desafeto É provável Porque realmente Ele atirava muito bem Os relatos da época Que ele atirava bem Outra coisa No congresso também Ele era tido como Homem da marinha E também Porque os inventores Ele não tinha A vaidade dos inventores Porque foi dele Um projeto de ajuda De empréstimo Para Santos Dumont É isso primo Que isso é um fato Também oportuno De você resgatar Por quê? Porque algumas pessoas Querem Porque querem Colocar Alguns Severo Como inimigo Como uma pessoa Que ia contra Santos Dumont Isso nunca houve Eram amigos Inclusive eu tenho Uma fotografia De Santos Dumont Sendo homenagem No Palácio do Eliseu Na França E Augusto Severo Está do lado direito dele Então Nunca foram inimigos Depois você passa Essas fotos Para a Marinejo Enquanto deputado Augusto Severo Lança um projeto De lei doando Cinco mil Réis Para ajudar Nos inventos De Santos Dumont Quando ele Severo Nunca teve ajuda Do Estado Foi aí que Nunca E por conta disso Veio a morrer Porque o material Que ele usou Vamos chegar lá Primo Augusto Severo Deputado Agora o inventor Eu recebi Não sei quem foi Um tempo desse aqui O cara catalogou Na França Os registros As patentes De Augusto Severo Francesa Rodrigo de Moura Visoni Que inclusive Lançou agora Recentemente A mais recente Biografia De Augusto Severo É um paulista Ele que Esteve aqui com a gente Apaixonado Pela história De Augusto Severo E que é um livro Que certamente Merece ser lido Por todos nós Primeiro Como é que ele Entrou nesse ramo De aviação Dos balões Bom Quando ele se estabelece O Bartolomeu de Guzmão Seu primeiro balão Quando ele se estabelece No Rio de Janeiro Ele já Frequenta Aquelas rodas Científicas De discussão Ele já tinha o know-how Da questão da engenharia Que ele tinha estudado Então ele passa a desenvolver A construção de aerostatos E balões Até chegar no Bartolomeu de Guzmão Que inclusive Foi utilizado O padre voador Que inclusive Foi utilizado Pelo presidente Da república Da época Floriano Peixoto Foi comprado Esse projeto Para sobrevoar Para sobrevoar A cidade sitiada Contra as pessoas Que estavam contestando No governo de Floriano Para bombardear Aqueles espaços Por isso que ele fez o Pax Por isso que ele fez o Pax E aí colocou esse novo Pax O balão é para pais Exatamente Ô primo Mas vamos chegar agora A esposa dele faleceu No parto Do filho Sérgio Faleceu Em Paquetá Aí Augusto Parece Como era um Albuquerque Maranhão legítimo Não ia ficar desaparado De forma alguma Não é verdade? Aí encontra o amor De um italiano É verdade? Natália Natália Cossini Se não me engano Natália Cossini E passam a viver Maritalmente A família Albuquerque Maranhão E Natália era contra Mas ele não estava nem aí Para ninguém Sempre ele Teve a vida independente E passou a viver Maritalmente com Natália E tiveram dois filhos Veja a interesse Como Augusto Severo Era um danado Ele homenageou Natal Com o nome do Augusto Natal O filho italiano De Augusto Severo Os dois filhos Tinham o nome Natal Um era Otávio Natal Severo E o outro Augusto Natal Severo Arretado Exatamente Tava a paixão Tava a paixão Que ele tinha Por Natália E pelo Rio Grande do Norte É tanto que o grande sonho Era voltar isso E baixar Comprometeu a Henrique Castriciano Exatamente Comprometeu a Henrique Castriciano Agora, fiquem você imaginando O cara sair do Rio de Janeiro De navio Para ir para Paris Fazer essas coisas aí E o recurso que você disse Ele não tinha dinheiro de ninguém Estava licenciado do Congresso Só o recurso dos familiares Exatamente Quem pôde ajudar Ajudou da forma que pôde Ele vai para Paris Vai para Paris E é bom destacar Mais uma vez Que ele Era ridicularizado Por uma certa parte Da sociedade Ávida Por pilhéria Levaram ele Era uma época da pilhéria Sim, levavam ele Até você político Na gozação Também O mínimo que chamavam Era louco A gente vê no jornal diário Do Natal Que existia na época Pertencente a Lia Souto Que era uma pessoa Contra os Albuquerque Maranhão Depreciava alguns servidores Constantemente Constantemente Então em função disso Até eu acredito Que ninguém ajudou muito ele E ele chega ao ponto De vender as joias Da falecida esposa Para investir tudo No Pax No projeto do Balão No projeto do Balão Pax Vamos colocar Aí chegamos em Paris Ele vai lá Tenta fazer o Pax Como os recursos eram poucos Parece que o que foi que houve Que ele não Na época já tinha um motor elétrico E ele ainda foi buscar um motor a combustão É isso o primeiro Era mais barato Tem essa história Exatamente Eu li algo nesse sentido Realmente Não sei explicar Tecnicamente Essa questão do Pax Só sei que Os estudos depois apontam Que pode ter ocorrido Uma faísca do próprio motor Que fez explodir o Balão Depois que passar as fotos Todinha do trágico acidente Aí chegamos em 12 de maio de 1902 O dia que o Pax vai subir Pega aí primo O dia que o Pax vai subir Pode se levantar aqui E Há dois fatos interessantes aqui Ele fazendo a barba né Na manhã cedo Antes de Augusto Severos Pegar o Pax Foi se cuidar Foi se cuidar Um barbeado Uma foto histórica Parece comigo mesmo Será que eu sofri Bastardo dele Como também Ele mandou fazer Esse panfleto Onde dizia Em francês Em português O Brasil salda a França A bordo do dirigível Pax Esse aqui é um original Da época É uma peça Original Original Que pertenceu depois Ao acervo de Tavares de Lira E que hoje está conosco E esse panfleto Ele pretendia Quando sobrevoasse Os céus de Paris Jogar sobre as pessoas Que foram assistir Que naquela época Era um fato Extraordinário A pessoa Deixa eu ter a honra De pegar o original Sim Claro Ainda tem a gráfica Que fez aqui primo Embaixo a gráfica Então esses panfletes Ele levava com ele Na hora do desastre O primo Antes dele subir no Pax Tem a história Que a Dona Berta Filha dele Doroteia Deu uma medalha Nossa Senhora da Conceição Que é a Padroeira do Marcaíba Eu fico Rapaz Estou me emocionando muito Berta Berta Severa Era uma criança Então Já com pendures religiosos Ela pega uma medalhinha Nossa Senhora da Conceição E entrega pra ele Papai pega essa medalha Que eu tenho medo Desse negócio de subir É as palavras Que ela diz a ele E ele comovidamente Coloca aquela medalha Na algebeira Só que o Marcaíba Era um cara Que tinha religiosidade Própria dele Fazia o bem E estava resolvido Mas então Ele acolheu O pedido da filha O pedido filial E ele Sobe no Pax Com aquela medalha Nossa Senhora da Conceição Que todos Os descendentes De Fabrício Pedrosa São devotos Nossa Senhora da Conceição Que inclusive É a padroeira De Marcaíba Por conta dele Chegamos amanhã Do dia 12 O Pax Vai só Eita Rapaz E ele se elevando Olha pra aqui Gente Os primeiros movimentos Do Pax Ainda está com a corda Aqui segurando o bicho Exatamente A bandeira do Brasil Da França E de Portugal Né O mecânico Sachê E Augusto Severo Já com a barba feita O mecânico Sachê Que foi a pessoa Que auxiliou Desde sempre Augusto Severo Na construção Do Pax E que nessa manhã O Pax Ele sai 5h30 da manhã Do galpão Onde foi construído Começa Pouco a pouco A se elevar Ante as vistas De toda a sociedade Parisiense Que estava ali presente Para assistir A primeira elevação Do Pax Inclusive a princesa Isabel Diga-se de passagem Estava lá Que estava exilada Na França Ela vai com o conde Dê Marido dela Assistir A primeira elevação Do Pax Augusto Severo Já tinha dado Algumas voltas Com o Pax Mas aquela manhã Era a principal Era realmente O teste A questão da Deligibilidade Isso Da dirigibilidade Dos balões Ele subia Mas tinha que Exato Que isso é outro ponto Interessante Que aí é que está Como ele não era Concorrente de Dumont É porque ele Pesquisava O mais pesado Que o ar E o mais leve Que o ar E o mais pesado Que o ar Que no caso É o avião Então isso é outra coisa Que é bom destacar Ele dizia o seguinte Que a gente haveria De ver ainda O navio De alto ar Isso Ou seja Os aviões enormes De hoje Exatamente Aí o balão Sobe 400 metros Tem uma explosão A 400 metros De altura Segundo os jornais Da época Ocorre aquela explosão Que partiu Exatamente do motor Sachê É a primeira pessoa Que falece Agarrada Ele se agarra Num gesto comovente Os jornais dizem Com o motor E falece instantaneamente Augusto Severo Não morre logo Ele cai de pé Segundo o Cabra Cascudo Numa vertical Áustera E aí A coluna vertebral Sai pela nuca Enfim É uma coisa horrível A morte dele E depois Os restos mortais São juntados Embalsamados E É velado Durante uma semana Dez dias Em Paris Que é um Desastre que choca o mundo Na época É noticiado Pelos principais Meios de comunicação Do mundo E Paris Requer que ele fique Sendo velado Um tempo lá Para que as pessoas Se despeçam dele E em seguida Ele é embarcado Num vapor Para o Brasil Onde é sepultado No Rio de Janeiro Onde passa mais 15 dias São João Batista Onde passa mais 15 dias Chamam ele sendo velado Marinês depois Põe a cópia do telegrama De Natália A esposa italiana Manda para o irmão De Augusto Severo Pedro Velho Acidente Pax Severo morreu Pedro Velho Grande hotel Comunico agora Acidente Pax Morreu Severo Puxa vida Com essas palavras Ela mostra todo O desespero dela Ante a morte do marido Aqui na Ribeira A notícia chega A fábrica de Jovino Barreto Encerra o expediente Toca a cigarra lá Aqui é um clamor Generalizado A todo o estado A ponto de todos Os municípios Então 37 municípios Nomearem ruas Ou praças Com o nome de Augusto Severo Imediatamente Foi uma coisa Que chocou a todos Porque além de tudo Era um homem De 36 anos Deputado Querido Em todo o estado Pela maioria Então é uma coisa Que choca todo mundo Interessante Que Natália A italiana Ela fica tão desesperada E sem assistência Que ela se suicida Não é isso, primo? Alguns anos depois Natália Ela se suicida Na estinta Que hoje não existe mais A praia do Russo Ela foi aterrada Ela então se joga De uma pedra lá Porque passou Muita necessidade Não foi pouca Ela passou muita necessidade Porque a família Então na época Isso hoje já Decorri tanto tempo A gente pode falar Tranquilamente Não deu assistência necessária Ela foi totalmente abandonada Viúva A sociedade paternalista Era o homem Isso Morreu o homem Infelizmente aconteceu E o filho dele Ele é educado Com a ajuda De alguns amigos De Augusto Severo Inclusive Tava agilina Que vão pagar o colégio do menino Um colégio salesiano O menino se forma E depois retorna E depois retorna Para a Itália Interessante Como as coisas são Morreu o homem Vieram os homenários A descendência continuou Se estabeleceu aqui Uma parte em Natal Através de Sérgio Severo Outra em São Paulo Outra em São Paulo Através de Mário De Albuquerque Maranhão Que inclusive tem descendentes Hoje são nossos amigos Através do Face E na Itália Os descendentes de Natal E Severo Aqui Alguns anos depois Teve as homenagens Através do nome Do aeroporto Que aí Depois mudaram Que é uma coisa Que eu não consigo entender Como é que se tinha o nome De Augusto Severo Enfim São coisas que Do aeroporto Pois é Primo 12 de maio Agora Aniversário de morte De Augusto Severo A praça lá Está em Meio abandonada Sim A aeronáutica Ainda fazia Uma corrida Aqui em Macaíba Corrida De Rua Severo Não sei se faz mais Faz Faz aqui no mês De junho e julho Faz aqui em Macaíba Na França 12 de maio O alto escalão Da aeronáutica francesa Presta continências Na avenida do Meire Em Paris Onde Augusto Severo Faleceu com o sachê Vive lá Cemitério de Montparnasse Onde caiu lá Interessante Tem lá Rua Severo E tem um bar O restaurante Severo Dá certo Quando você for a Paris Procure lá O restaurante Do Severo Em homenagem A nosso querido Augusto Severo Tá lá A placa Aqui caiu o balão Coisa né Acho que lá Ainda mais Lembrado Atende que nós estamos Falando de uma placa De 1902 E as pessoas Ainda tem a reverência E aqui A terra do homem As coisas são Complicadas Infelizmente A gente Esse programa Tá aqui A TV Assembleia Até pra gente Resgatar Diariamente E aqui pra nós Eu tô achando Que a turma Tá copiando Muita gente O que tem De TV Copiando a gente Mudaste a parte Viu É verdade É tudo Moendo agora Rapaz Que coisa boa A gente tava Na escola É isso Certamente Primo O programa Tá chegando Ao fim Agradecer a você Agradecer a essa querida Cidade de Macaíba E desejar aí Suas palavras finais Ao nosso telespectador Ao povo de Macaíba Aos nossos primos Maranhão Eu só tenho Agradecer A você E a produção Toda Por se destinar A fazer o programa Aqui em Macaíba Divulgando Nossa cidade Nossa terra E a história Do nosso filho maior Augusto Severo Delbuquerque Maranhão E que está sendo Pago a ele hoje Um resgate De sua memória Através do programa Muito bem Primo É isso aí Nossa querida TV Assembleia Prestando essa homenagem A Augusto Severo A Macaíba E agradecer a você Primo Que você Com a pouca idade Mas é um cara Que se não fosse ele A gente já tinha perdido Muita coisa De Macaíba Do nosso Sítio Coité Guarapes Aqui o Ferreiro Torto A Fazenda Bar Mosseca Pouca idade Mas resgata tudo isso O acervo de Tavares de Lira Está com esse homem A gente vai fazer o programa Só sobre Tavares de Lira O cara era o crânio Mas meus amigos Agradeço a audiência E a todos da TV Assembleia O nosso obrigado A você telespectador Se tiver uma sugestão De programa Avise para a gente A gente vai para Mossoró Vamos para Santo Antônio Salto da Onça Viu? Você vai acompanhar a gente também Canguaretama E é o mundo todo Obrigado pela audiência Até o próximo programa Música 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 Música